exatamente para fazer conexões, trocar ideias, possibilidade de conversar e entre esses diversos setores da música que nos interessam muito. Obrigado, Marco, e a toda a Secretaria de Cultura pelo apoio e pela presença. Nós vamos seguir agora com o Marco Schomen, diretor da CD Baby, com a palestra sobre DIY, Do It Yourself, Faça Você Mesmo. Vamos nessa. Tudo bem? Quem que é músico aqui, o artista? Aí, legal, hein? Então vamos lá, o DIY, Do It Yourself, eu sou de uma empresa chamada CD Baby, que tem uma filosofia chamada Do It Yourself, que no Brasil é a revista Capricho, Faça Você Mesmo, que lá fora é uma filosofia para o artista e para muita gente, né? Ou seja, você mesmo gerir sua carreira e fazer acontecer sozinho sem precisar dos outros. Isso mudou bastante o mundo. Bem, a minha palestra, na verdade, é um workshop que eu vou passar rapidinho, que a gente tem meia hora só, tá? Eu tive há cinco anos atrás, num evento chamado Salto by Salto, eu tive a palestra desse cara aqui chamado Martin Atkins. Sabe quem que é ele? Ele é o baterista, foi o baterista do Pio, todo mundo já ouviu falar do Pio, que era do John Lindo, que era do Sex Pistols, do Ministry. Esse cara, ele escreveu um livro que eu não vou pronunciar aqui, mas vocês viram o que ele quer dizer, né? Bem-vindo ao mundo da música, você está perdido. Ele escreveu esse livro pra quê? Pra dar uma mensagem do quê? Na época, há cinco anos atrás, que não é fácil o mundo da música para o artista independente. E ele era um artista independente. E o que que mudou, pessoal? Eu acho que é o seguinte, aquela mensagem é uma mensagem forte, que, pô, será que eu estou tão perdido assim, entrando nesse mundo, né? Eu acho que a mensagem principal é que você precisa começar a olhar que o mundo mudou. Quando se falou aqui, que ele falou assim, olha, vou lançar meu CD. Isso aqui é um negócio interessante. Quando o Steve Barnett assumiu a Capital Records, todo mundo conhece a Capital, que é uma grande major, sabe o que ele mandou fazer? Por exemplo, tirar todos os discos de platina e de ouro que tinham na entrada da gravadora. Por que que ele fez isso? Porque ele falou assim, se eu continuar pensando como eu pensava, eu vou falir. Quer dizer, uma grande gravadora começou a pensar desse jeito. Ela mesma falou o seguinte, eu preciso mudar a forma de pensar, porque senão eu não vou para frente. Eu não represento grandes gravadoras, tá? Mas eu dou exemplo de que um grande negócio desse precisou fazer isso para romper. E por que que ele precisou? Porque a gente está vivendo, pessoal, uma época que a gente chama de darwinismo digital. Eu acho show essa definição. E o que que é? O darwinismo digital é o que a gente está vivendo hoje, que você, eu, somos mais rápidos do que a indústria para responder. E alguns exemplos disso aqui, é claro, um Uber, um Netflix e até o Pokémon. E é verdade, a sociedade, as empresas não conseguem responder tão rápido quanto a gente consegue. Por isso, você é capaz de fazer isso. Essa é a grande ideia do negócio. E olha que interessante como as pessoas estão pensando no passado. Eu tive num evento que tinha um grande compositor. Sabe o que ele falou para nós? No bate-papo? Cara, esse negócio de digital aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou largar a minha carreira de compositor e vou dirigir um táxi. Eu falei, olha, cara, você tem um problema, viu, bicho? Porque nem táxi você vai conseguir. Porque se você não souber usar o Uber em 99, você não vai conseguir nem dirigir um táxi. Então, desculpa dizer dessa forma, mas é que enquanto a gente continuar pensando naquele quadradinho, naquele processo antigo, não vai virar. Eu acho que essa é a grande mensagem, o que eu só queria, essa daqui eu acho importantíssima, que é o seguinte, pessoal, a gente é da música. As redes sociais surgiram por causa do Napster. O Facebook e as mídias sociais, eles saíram todos do Napster. Foi a primeira. E sabe o que unia o Napster? Música. Era uma rede social de música. Pensa nisso, a música une as pessoas. Por isso que você tem que começar a pensar muito no digital e em redes sociais. Eu coloquei isso aqui que eu acho legal, que é o seguinte, o mundo mudou tanto que esses caras aqui só pensavam em dinheiro, eles quiseram derrubar o Napster, eles com o Dr. Dre, né? E tudo mudou hoje no mundo, esses caras estão abraçados com os grandes, tá? Mensagem importantíssima. Cara, o que é ser independente? Quem já ouviu falar de Smashing Pumpkins é da minha época, mas eu acho que todo mundo conhece, né? O Smashing Pumpkins era uma banda independente e sempre foi. Ele sempre foi contra a indústria. Ele sempre foi contra as majors. E ele fala um negócio aqui que eu acho show aqui, ó. O artista de hoje cresce pensando que ser famoso é objetivo. Cara, enquanto a gente pensar dessa forma, não vai rolar. E a gente estava até discutindo, a primeira coisa é você setar a sua expectativa de quem você quer ser, né? Se você quer ser a Anitta, beleza, não tem problema nenhum. Mas para ser a Anitta, o caminho é outro. Se você quer viver de música, se você quer ser um artista independente, você tem como fazer isso sozinho. E você tem que pensar como uma empresa. Você tem que... O que eu vou passar aqui hoje são ferramentas para vocês trabalharem sozinhos como artistas, sem depender de outros. Esse depender de outros, é claro, você quer ter colaboração de outras pessoas, mas hoje você é capaz de fazer isso sozinho. Isso aqui sou eu na década de 80, cara. Na minha época, ou 90. Na minha época, ou você entrava numa gravadora, ou acabou. E isso aqui mudou. Hoje o mundo é esse, né? Hoje o mundo não existe mais. Você tem que pensar como chegar nesses lugares. Bem, primeiro vamos situar quem é teu público, quem é você nesse mundo. Ó, o Next Big Sound é uma super solução, anotem de métricas. É um analytics para você pegar informações da sua banda, ok? E isso aqui é um relatório que eu peguei do ano passado. Com quem que você está conversando, galera? Você está conversando com esses millennials. Quem são os millennials? São os caras de 18 a 24 anos de idade. Esse é o seu novo público. Você fala assim, pô, mas eu coloquei lá, saiu no Spotify, ninguém ouviu, né? Bem, de repente você está falando com a pessoa errada, né? Você não está chegando no público que vai ouvir isso. Porque essa galera ouve e usa esse novo mundo. Então você tem que se comunicar com eles, que é o seu futuro público, o atual, né? Que vai estar utilizando isso. Outra informação interessante é como cresceu o Instagram na utilização. que isso é fundamental. Depois eu falo um pouco de mídias sociais, né? De você não usar todas as redes, mas saber usar certo a sua rede social. Então quem que você tem o seu público? Os millennials. Números no mercado, só para você não pensar... Galera, eu vou falar do CD depois, mas é o seguinte, picho, o CD... Eu não tenho culpa. Você gosta, mas o mundo mudou em cima disso. E aqui estão alguns números importantes. Só para te dar um exemplo, o mundo hoje tem 67.5 milhões de assinantes de serviços de streaming. Certo? Beleza? O Netflix nos Estados Unidos tem 40 milhões de assinantes. Vamos fazer uma comparação? O quanto tem para crescer? O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Aliás, quem assina serviço de streaming aqui? Ah, estamos bem, cara. Não vou perguntar se a Explode faz. Mas isso é ótimo. Isso vai crescer. A questão não é o quanto que cada um desse serviço paga por sua música na execução. É o quanto isso vai crescer para te pagar mais. Outra informação importante. Está vendo o Spotify aqui? 99, pirataria com Napster. Download com iTunes. Que acabou, está certo? Quem vai comprar um álbum no iTunes por 10 dólares? Ninguém, né? Entrou o serviço de streaming e qual é o futuro, né? Um serviço de streaming white label, com curadoria, não sei, cara. Quem souber me fala, porque eu também quero ficar rico. Ninguém sabe hoje o que vai acontecer. O que é importante para você é ter alguém que cuida disso. Para que você, que mude o serviço de streaming, como mudou de download para streaming, você tinha alguém cuidando para te colocar essa música para as pessoas ouvirem. É isso que você tem que se preocupar. Entendeu? Vai mudar? Não sei. De novo, se eu soubesse, o número que vendeu 6,85 bilhões. Agora vamos lá, galera. Eu não sou, quando a gente vai falar de digital, e eu ainda ouço até hoje, pode ser básico, mas é, ai, cara, eu estou fazendo planejamento de migração para o digital. Não é isso? Bem, pessoal, não tem migração nenhuma para o digital, tá? O digital, ele é mais uma plataforma. Na verdade, o que você vai fazer? Você vai fazer CD, vai fazer vinil, vai fazer camiseta, vai querer tocar na rádio, vai fazer vídeo, vai fazer show. Só que você precisa adicionar nesse mundo seu o mundo digital. Por que você precisa? Não é porque é moda, e não é porque está todo mundo lá. É porque você vai alcançar o mundo com ele. Você pode alcançar o mundo. A coisa mudou hoje. E não é só porque você pode alcançar o mundo. É porque você pode fazer o mundo te ouvir. E aí que está o grande desafio. Porque colocar num serviço de distribuição é simples, né? Quem distribuiu o digital aqui já? Então, falta... Quem tem algo e não distribuiu? Tá, depois fala comigo. Mas depois eu vou conversar, olha só, galera. Pegou isso aqui? Então, a primeira coisa aqui que eu preciso fazer, distribuir. Só para conceituar a distribuição, tá? O que que é distribuição digital? É você pegar a sua música, usar um serviço, que no caso aqui, eu sou do CD Baby, eu faço distribuição, para mandar isso para as lojas digitais que existem em streamings em todo o mundo. O que que acontece? A gente manda para todos esses lugares, as pessoas compram nesses lugares, e a gente paga o artista. Ok? Todo serviço de distribuição digital faz isso. No mínimo, tem que fazer isso. Tá ok? Então, o primeiro passo que você tem que fazer, você tem que distribuir digital, cara. Tem. Não tem desculpa para não distribuir. Pode ser que você não queira, porque tipo, ah, eu sou contra o digital. não tenho nada contra. Mas esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Por quê? Isso aqui é um painel de controle nosso, que eu colhei algumas telas. Você está vendo todos esses lugares aqui? Isso aqui é um artista pequeno nosso, com um dos relatórios. Apple e Tourism Music, Groove, SFM, Tourism México, Spotify, 1024 por 0, meu amigo. Tem quatro, cinco, seis páginas disso. O que que eu consigo sair daqui? Quando eu clico em cada um desses daqui, eu vejo venda a venda, execução por execução, aonde tocou, quem o viu, qual era o gênero dele, qual que é a idade dele, em que lugar no mundo que ele está. Isso aqui está na sua mão, na hora que você distribui o digital. Você entra e vê lá. Quando que você tinha uma informação dessa? Então, de repente, você pode estar tocando lá no Japão, você pode estar tocando na Europa, e você não sabia. Então, a música nunca ia chegar lá. E agora chega. Porque ele está distribuído mundial. Para quem não acredita ainda, isso aqui é um artista nosso, que é um artista independente. Olha que legal isso aqui. Ele é um artista americano, ele começou a receber um monte de Twitters, em outra língua que ele não entendia. Beleza, ficou lá, puta bacana, gostando da sua música, gostando da sua música. Ele tinha entrado num playlist do Spotify de uma pessoa legal, que todo mundo começou a ouvir. De repente, ele tinha 40 mil dólares na conta dele, e é um artista independente. E ele faz uma brincadeira aqui, ele fala assim, puxa, devia mesmo assinar o Spotify, porque nem ele assinava o Spotify. E ele tinha isso. É que é um absurdo, eu sempre brinco, o cara reclama que não vende no digital e nem usa o serviço. Ele vai reclamar, pô, mas não vendo nada. Ela fala, pô, mas nem você assina, cara, né? Como é que você quer que alguém ouça você? Nem você ouve, bicho. Então, esses são casos, de novo, eu estou falando para o artista independente, eu não estou falando da Cláudia Leite, cara, tá certo que tem a mídia para ela, nem da Anitta. Eu estou falando de um cara que tem uma banda que não tem dinheiro para gastar como uma grande gravadora. E como é que...